Biscoito de cebola Em um recipiente, adicione 3 xícaras de chá de farinha de trigo, 1 pacote de 65 gramas de creme de cebola, 300 gramas de margarina sem sal e orégano a gosto. Misture tudo com as mãos até que fique uma massa homogênea e não esteja mais grudando. Faça pequenas bolinhas, coloque em uma forma untada e enfarinhada. Achate com um garfo, pincele com a gema de ovo, leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 20 minutos ou até que o fundo fique dourado. Espere esfriar e aproveite seu biscoito crocante.